Olá a todos, motivação, como o próprio nome já diz, são motivos que levam a ação. E você aí, está motivado? Quais são os motivos que levam você a agir? Você tem motivos que levam você a agir com alegria, felicidade, otimismo, bom humor ou não? Enfim, a motivação é um conjunto de características que estão dentro de você e estão no ambiente também. As características internas chamamos de fatores intrínsecos, ou seja, características próprias do ser humano, de levar a vida numa perspectiva mais alegre, mais feliz e de encarar numa perspectiva de aprender e evoluir. E quando é relacionado ao ambiente, então, refere-se ao relacionamento com as outras pessoas, a qualidade de vida, o trabalho, enfim. Seja você uma pessoa motivada e feliz, sempre. Isso faz uma diferença enorme na vida e na sua profissão. É com você, Mônica. Mônica.